Ei, Caíra Vank, é o menor dele pra na voz Linda vida, vida, minha vida linda Querendo me aproximar, me inspirar no homicida Cantando bem como devo cantar Seguir meu progresso, um dia vai chegar O progresso não é fácil pra quem chega assim Tendo que continuar, focar e prosseguir Pra quem acha que é fácil ficar dias sem dormir Escrevendo, compondo, letra pro meu povo ser feliz A gente sabe tudo que se passa na vida Uma nova com uma casa com piscina Não sei como é ficar dias sem comer Chorando por não ter comida, por não ter condições Fui trampar vendendo bala E que começou minha caminhada Vem assim Jovens como eu usando droga Roubando senhoras Dentro da quebrada Que vida é essa bagunçada Jovens como eu usando droga Roubando senhoras Dentro da quebrada Que vida bagunçada Que vida bagunçada Menor dele pra não voar Progresso não é fácil pra quem chega assim Tendo que continuar, focar e prosseguir Pra quem acha que é fácil ficar dias sem dormir Escrevendo, compondo, letra pro meu povo ser feliz A gente sabe tudo que se passa na vida Uma nova com uma casa com piscina Não sei como é ficar dias sem comer Chorando por não ter comida, por não ter condições Fui trampar vendendo bala E que começou minha caminhada Vem assim Jovens como eu usando droga Roubando senhoras Dentro da quebrada Que vida é essa bagunçada Jovens como eu usando droga Roubando senhoras Dentro da quebrada Que vida bagunçada Menor dele pra não voar Alcântula da quebrada Alcântula da quebrada Alcântula da quebrada Alcântula da quebrada